Representantes do governo federal e de empresas de aviação se reuniram hoje em Brasília para discutir a possibilidade de um pacote de ajuda para as companhias que passam por dificuldades financeiras. O governo já tomou medidas para melhorar a situação econômica das companhias, como isenção da folha de pagamento e de tarifas aeroportuárias para a aviação regional, e vai avaliar as solicitações das empresas em 10 dias. Os representantes de quatro companhias aéreas fizeram um relato da situação das empresas e apresentaram algumas solicitações ao governo. As propostas tratam de melhorias na infraestrutura e nos procedimentos de trabalho dos aeroportos e incluem também a isenção temporária das tarifas aeroportuárias. Nós não podemos postergar o enfrentamento de medidas que atuem junto às principais fontes geradoras dos problemas que nós enfrentamos. O ministro Moreira Franco, da Secretaria de Aviação Civil, informou que foi criado um grupo de trabalho coordenado pela Secretaria e, em dez dias, será marcada uma nova reunião para apresentar uma proposta do governo. De acordo com o ministro, o governo considera que o avião é hoje um meio de transporte coletivo e que deve continuar assim para que todos os brasileiros tenham acesso ao sistema. E falou sobre as medidas adotadas para diminuir os custos das empresas aéreas. O governo, ele sempre esteve muito preocupado, está muito preocupado com a situação das companhias. Tanto que já deu isenção de folha, tanto que já temos a política de subsídio, já há a isenção de tarifas aeroportuárias e aeronáuticas para aviação regional. Então, tudo isso foram medidas tomadas pelo governo no sentido de melhorar a situação econômico-financeira das empresas.